Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Uuuuh Uuuuh Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez estamos novamente no Cogama galera Pra mostrar pra vocês o mapa do Tan tan, tan 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 O mapa do Harry Potter, tô me ligando O mapa do Jurassic World O mapa do Jurassic World galera E esse mapa aqui é sensacional Eu tava bem que pesquisando os mapas legais aqui e encontrei esse galera Esse mapa aqui tenta recriar todo o Jurassic World Mas eles são umas coisas bem legais do Cogama Olha, tem um Minion morto aqui No caso, no Minion não tem Jurassic World Mas enfim, pera que Vamos entrar no parque Olha Olha, porta abriu Olha só, bem-vindo Chame amigos, dê like Enfim galera, dê like Aqui já vou pegar a bandeira Olha que barulho é esse É barulho de gente conversando porque a gente tá chegando no parque, né Mike? Vamos começar Começamos galera E olha só Caraca, outra entrada Olha que da hora Olha só Tem os criadores aqui Tem os Minions Enfim galera O que que tem de legal nesse mapa aqui? Esse mapa é legal porque ele tem diversas coisas Do Cogama em si Que no caso são veículos É... Algumas coisas que o Cogama tem em especial, né? Vou mostrar do Cegorinha Enfim, vamos pegar o dinheiro aqui pra gente gastar A gente tem um sistema de moedas aqui Pega o seu aí, Peck Ah, que da hora Você viu que tinha um soldado ali protegendo? Eu vi, o soldado protegendo Mostrei que tem as lojinhas Aqui tem as roupas Tem mágicas e tudo mais A gente pode doar aqui pra levar de roupa Apertar aí aqui pra doar Não sei o que que isso faz Enfim, doei meu dinheiro E tem aqui um food truck Você pode comprar comida Uma coisa bem legal que tem aqui É esse aqui, o Ginosphere Ginosphere Que é tipo aquele veículo Que tem no próprio Jurassic World Olha só Aquela bolona Ah, que da hora Daí você pode andar nessa bolinha Ah, a Ginosphere tem no Jurassic World, galera Que é um... Tem, filho Que eles usam lá pra conhecer os dinossauros herbívoros, né Que tem aqui, doemes Que que é esse doemes Ah, isso aqui é doeme Doei um pouquinho Olha só, moço Tem vários dinossauros Olha aqui, Peck, que negócio legal Vem cá Deixa eu ver Aqui, ó Aqui dá pra gente comprar Nosso dinossauro Pra gente andar em cima dele Eu vou comprar o Tricerapse Que é o mais legal Ele demora um pouco aqui pra descer Ó, tem um cara aqui, ó Tricerapse Conseguei isso aqui Ô, tem um monte de moeda aqui, hein Peguei tudo De onde você quer ir? Meziga, meziga Vamo vir aqui pra frente, ó Vamo lá Vambora Vambora Olha Isso aqui tem no filme, Mike É como se fosse um 3D É... Feito por projetor dos dinossauros Explicando um pouco mais sobre a história deles Que da hora E o cara criou muito legal, hein O negócio Que não limitam os dinossauros Olha só Vamos pro campo de dinossauro Vamos pro campo de dinossauro Vamos pro dinossauro, então Vamos pro campo de dinossauro Uhul Vambora, dinossauro Nossa Fui alto agora, hein Caramba Nossa Fiz um 360, velho Caraca, mas que a gente vai pra essa dinossfera, então? Olha aqui A dinossfera é onde fica todos os dinossauros A gente pode andar livremente, né Olha aqui Esse brancão aqui Como é que é o nome dele, Peck? Esse é o Indominus Rex Que no caso É o dinossauro Que é o protagonista Vamos falar assim Dos dinossauros Do filme do Jurassic World Porque eles fazem um dinossauro Geneticamente modificado E infelizmente Ele é meio modificado até demais É, modificado até demais Aqui tá os pescoços do Down aqui Tá o Triceraco Esse aqui é esse que fica na água Que é o bem legal, hein Esse que tem esse negócio aqui Que joga veneno no filme Que não tem nada a ver Ah, ele mata aquele gordão No Jurassic Park 1, né É Que tem um escorpião Acho que não tem escorpião no filme, não Tem? Tem sim, tem 15 Tem 15 Tem 15 Esse tem uma moto aqui do futuro Que que é isso, velho? Tem esse aqui também, Peck? Ô, tem essa moto não, hein, galera Vocês disseram que vocês não tem essa moto no filme, não Isso, galera Vamos pra outro lugar agora Legal que o campo andar na geosfera E Peck tem que sobar lá, ó Tá vendo? Uhul! Você até demorou carregar o trem aqui Eu vou voar aí também, filho Vou aqui também Ah! Deu certo? Eu errei Você errou? Vou descer aqui Vamos ver qual outra sessão que a gente pode ir aqui, galera Aqui tem um museu Peck, vamos no museu Que é onde vai ter esculturas De ossos Cadê você? Tô chegando aí, tô chegando aí Se eles vêm andando aqui as motinhas Peck, galera Ô, não é, Cris É sim, hein Vamos lá, então, no museu Aí, ó Passei você, ó, Mike Parece que eles vêm andando no motinho Aqui tem o museu A gente tem as esculturas de ossos Tem um escorpião gigante Que tem um negócio de telefone aqui de Londres Que da hora Olha o teto, Mike Que maluco Que que é isso no teto? Nossa, o teto parece um negócio De universo, né É, tipo universo, né E tem até um Um, por algum motivo No museu Ué, é um avião Um avião Um histórico Eita, pega Porque Ô, esse avião não é histórico, hein Que histórico, hein Talvez esse avião Vamos chutar muito forte Ah, talvez sejam um dos aviões Que foram utilizados no Jurassic Park Um que eu não tô recriando Porque se não me engano No Jurassic Park eu acho que dois Ou três Eu não lembro qual Tem um cara que tava andando de barco lá Fazendo aquelas coisas Sabe quando o barco vai puxando você De um paraquedas, sabe? Sim, sim Ele cai na ilha De um avião pousa na ilha Lá e pra salvar esse cara Que acabou se perdendo, né Talvez seja, né Eita Não sei o que é aqueles É brotossauros Esqueci o nome deles Ah, não Isso aqui é aquele marinho Tem uns pinguins ali, ó Não tem pinguins no Jurassic World, hein Ou tem Não tem não Mas olha legal Olha, Mike Daqui dá pra você ver O logo do Jurassic World lá no fundo Olha só Legal, hein Da hora pra caramba É como se você estivesse viajando pelo filme, né Né, mó legal Enfim Não tem como subir na sua moto Queria subir na sua moto Pra andar com você Ó, tem um cara aqui, ó Ah, Peggy Esqueci de mostrar uma coisa bem legal Tem como você comprar pet aqui Vem cá, você me vê Entra, minha moto explodiu Peggy Não, vai muito rápido É que dá pra você comprar uns pets Porque esses pets são bem malucos Que fazem você voar Sério? Sim Que ele é bem que tem uma moto Você quer pegar minha motoca? Que ele quer pegar sua moto Eu tô muito medo Comprei sua moto Vou lá no GTA Ó, muito triste É muito triste Eu tô sozinho aqui É que é o Dinopets Você pode comprar nosso dinossaurinho E eu vou comprar esse vermelho aqui, ó Mas ele fica seguindo você? Não, comprei você mesmo aqui Comprou? Comprei Eu tenho habilidade que você pode voar com ele assim Segurar espaço Pô, que da hora Eu tô do dinossauro dessa habilidade especial Ó, mas fica bem mais legal a gente conhecer o parque Que tão voando, né? É, fica mais legal mesmo Que dá pra você ver de longe, ó Enfim, vamos continuar pra frente ali Cadê você? Ah, tá, tá perto de mim Aqui, vamos lá então A gente já viu o museu Já viu onde fica aqueles outros dinossauros Que provavelmente nunca existiram lá Que o mundo comenta, né? Que são estudados da esquerda É Vamos continuar Aqui a gente tem um parque pra explorar, galera Tem dinossauro pra conhecer, hein? Ô, imagina se no futuro Ele realmente existe um parque de dinossauro Se ele fosse assim, seria legal Pô, seria legal mesmo, hein Ah, esse aqui é a gaiola do Velociraptor, né? Ó, esse é o 4, né? No caso, no filme Né, que o Chris Patch faz aqui Ó, mas eu vou requeir aquela cena lá Aquele aqui naquela cena lá Vai lá, velho Igualzinha a cena, hein, galera? Igualzinha a cena Então o turista Tão aqui nem grava por isso Mas, pô, de rio Tô preso Mas que tô preso Mas que realmente Aconteceu que nem no filme Aconteceu que nem no filme Aconteceu que nem no filme Ah, falou aí Pra que foi embora Que nem no filme Reseta aí, irmão Pega uma moto e vem pra cá Aperta cá, rapaz, você tá? Vamos lá, então Bom, galera, tive que morrer Aqui, galera Tô na... Que muito triste, hein Eu não mereci essa morte, hein Lento e doloroso, hein Não mereci Eu falei pra você não voar muito alto, hein Enfim, tô aqui dentro da boca Do Tinosaur Rex Bem legal o modelo dele aqui, galera Deve ser bem difícil fazer mapa No Kogama, né? Não deve ser igual no Minecraft Eu acho que é mais complicado, hein, Mike E o nível de detalhe desse mapa É incrível, né? É, muito bom Enfim, pegou Já tá vindo, Pek Vou Ah, e detalhe uma coisa importante, Mike Esse mapa foi feito por brasileiros, né? Um detalhe inteiro Sim, foi feito por brasileiros Que é bem louco Pek, tô na sala do Indominus Rex Que dinossauro brancão Vai explorando aí, Fih Vai explorando aí Encontra isso eu tô Eu tô chegando Vou dizer isso aí Entrei dentro da garganta do Indominus Rex Fui engolido Não tem nada dentro da boca dele Fiquei triste, hein Ah, Pek Tem um negócio que você achar legal, hein Eu acho que é isso que eu tô pensando, hein O quê? Vai em reto Vai em reto naquela estrada lá Tem aquela ala Daquele bichão Que come aquele tubarão Ah, esse é legal, galera A gente já gravou no esconde-esconde Que o tema foi essa ala, né Foi essa ala Que foi bem doido Enfim, vem cá Sobe aqui Você tá na botinha dessa vez? Eu acho que é pra cá Se eu não me engano Ali, não Não é ali, não Você quer um dos finais ali Aqui é o quê? Ah, aqui é o espinossauro Enfim Já vimos Tá de final Tem um carro aqui Isso é menos presão Dinossauro e herbívoro, hein, galera Isso aí, ó Menos presão Dinossauro e herbívoro, hein Dinossauro e herbívoro Peguei um carrinho aqui agora, ó Aqui, ó Tô aqui do lado Tô aqui do lado Só caí aqui, ó Cadê você? Pé? Aqui, ó Tô aqui, ó Me segue aqui, ó Tô no carrão aqui Que eu peguei Enfim Ali, ó Pé, que eu acho que é aqui, ó Você pega É aqui sim, ó O meu carro anda na água Anda na água também Cuidado, hein O meu anda sim, meu anda Olha só É o lugar do moçosauro Que é o moço, né Que é o moçosauro Será que dá pra entrar na boca dele? Ó, o meu flutu também Então, vamos ver, ó Ele tá pulando ali Vai pegar o igualzinho no negócio, hein Fih, eu vou querer entrar dentro da boca dele Ai, aqui precisa um pouco de habilidade, galera O que ele vai fazer pra eu entrar dentro da boca dele, Mike? Você tem uma teoria? Uh, entrei, Fih Entrei Que bala Como que você entrou? Nossa, realmente tem a boca dele aqui Um tubarão aqui dentro Mike, como que você entrou? Ah, Fih Tem que ter habilidade, né Eu pinei e fui pulando e consegui entrar Enfim Ah, pulei, pulei Entrei Entrou também? Entrei também Eu acho que não tem nada aqui Tá com carro Você entrou com carro Entrei com carro Só que eu entrei de a pé Que é bala, Fih Ô, a gente tá preso aqui, galera Tá preso Que é um turista, hein Esse aqui foi o nome de turista, né Ai, galera, enfim Galera, eu vou morrer aqui Mesmo pra finalizar Enfim, como vocês podem ver É bem legal esse mapa Porque eu vou tentar deixar o link Pra vocês jogarem na descrição É... Tem escavação Que vai entrar na escavação O que que tem na escavação? Você vai escavar Ele dá pra escavar mesmo Peraí, entra na escavação, Peck Vai escavar? Tem uma bazuca aqui Nossa, que da hora, hein A gente também pode voltar Mas aqui também no minigame Ou seja, é uma base totalmente completa, moço Dá uma olhada no minigame Nossa, Peck, dá pra escavar mesmo Com a bazuca Vem cá É, eu sei que dá, hein Ô, galera O nome do mapa é escavação, hein Que legal, hein Saber que dá pra escavar com a bazuca, não Achei um osso aqui, hein Ô, bem fera esse mapa, hein Bem da hora, galera Mas enfim, acho que é só isso mesmo, né, moço É só isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí em favorito Lembrando que você pode conferir Esse próprio mapa aqui no Kogama No seu próprio computador, né Basta você entrar na descrição do vídeo aí E ver as informações, né, moço Sim, galera Se você gostou, bala like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau Tchau